Meus amigos da TV Nativa, Rádio Nativa FM, Grupo Tabuleiro do Norte Notícia, em pauta na sessão de hoje, na reunião das comissões, aliás, a causa autista. Conversei há pouco tempo com o vereador Antério, que fala um pouco melhor sobre essa causa. Falo agora com o vereador Tim, também bastante envolvido. Tim é uma temática de extrema importância. Eu falava para o vereador Antério, que é uma temática que é preocupação a nível mundial, não é apenas algo municipal, mas que encontra as suas dificuldades. O que dizer da importância de se promover esse debate? Marquinhos, dá um abraço a todos aí. Essa temática, ela é uma temática que já vem sendo discutida há muito tempo aqui no município, e é uma discussão hoje a nível mundial, porque os números são alarmantes. A gente sabe que o Tabuleiro é uma cidade de 30 mil habitantes, e hoje é incalculável o número de crianças hoje que já têm o diagnóstico do autismo. Então, a gente percebe um avanço gigantesco, a nível de mundo mesmo, Brasil, e aqui não poderia ser diferente, e com isso aumentam as demandas, aumentam as dificuldades e o acesso a um tratamento adequado. Aqui em Tabuleiro do Norte, nós já estamos há muito tempo, porque eu trago comigo, Marquinhos, uma experiência de vida há mais de 10 anos, que a gente trata desse tema, promovendo todos os anos debates, eventos na cidade, e, por muitas vezes, a gente esteve reunido com os principais responsáveis pela Secretaria de Saúde e Educação para tratar desse tema, que é um tema que envolve, desde o cuidador na escola, que aí envolve a educação, um tema que envolve também os profissionais que vão acompanhar essas crianças. Então, nós temos buscado esse entendimento de que nós estaremos discutindo esse assunto com mais profundidade para melhorar cada vez mais esse atendimento. Nós sabemos que não é fácil, porque uma criança, a primeira coisa é receber o diagnóstico, e aí você vai precisar de um laudo de um neuropediatra. Após esse laudo ser dado por esse profissional, aí você vai ter que buscar o tratamento com os outros profissionais, que, no caso, seria o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o educador físico, o psicopedagogo e também o cuidador. Então, são vários profissionais que você vai precisar estar fazendo, buscar esse atendimento. Nesse sentido, o nosso trabalho aqui na Câmara vai estar sendo feito nesse sentido. Na próxima semana, estaremos reunidos, iremos trazer os secretários de Educação, de Saúde, de Assistência Social, para que eles possam apresentar como é que está sendo feito esse trabalho, quais as demandas, quais as dificuldades, e aí iremos buscar tratar com mais profundidade esse assunto, a fim de assegurar para as nossas crianças um atendimento adequado aqui no município do Tabuleiro do Norte. Você falava de profissionais, falando aqui de União, Estado e município. Parece que o município fica um pouco numa situação mais delicada, porque a demanda de situações de autismo no município é bem maior. Começa realmente no município, com a criançada, e o município acaba ficando um pouco apertado com relação a essa questão. Nós sabemos que os entes federados, o município, Estado e a União, eles deveriam abraçar essa causa com mais propriedade e com responsabilidades. Então, acaba ficando a cargo do município a maioria dessas ações. Por exemplo, nós temos, como eu já falei aqui, a criança está na escola, aí os professores muitas vezes conseguem enxergar, perceber alguns traços daquela criança que possa ter autismo. Aí, nesse sentido, a escola muitas vezes chama a família, conversa com a família, cabe à família acolher essa orientação e procurar os profissionais. Quando essa família vai procurar os profissionais, já encontra o primeiro obstáculo, qual é a inexistência de um neuropediatra nos municípios. É um profissional muito caro, as consultas só são particulares, é um preço muito alto, não tem no município e só tem em algumas cidades vizinhas ou em Fortaleza. E aí, depois que você recebe o laudo, vem o grande desafio, que é começar as terapias com os outros profissionais. E aí, muitas vezes, o Estado não apoia o município nessas ações. O Tabuleiro do Norte tem uma coisa importante, que eu sempre gosto de destacar, é um dos únicos municípios que as escolas têm o cuidador, a figura do cuidador, que é aquela pessoa que vai acompanhar, cuidar daquela criança que foi diagnosticada com autismo e está em período escolar. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que reconhecer, temos muitos desafios, temos problemas a ser tratados com relação a essa causa, e a melhor maneira de tratar é trazendo esse debate para a casa do povo. Debate para a casa do povo, no caso, tem uma reunião, dia 31, é isso, nas comissões, que vai abrangir um pouco mais esse assunto. Nós fazemos parte, Marcos, da comissão de educação, que envolve essa temática. Nós temos o vereador Antero, que é presidente da comissão de Seguridade Social e Família, que também se preocupa com esse assunto, mas nós vamos debater o assunto com todos os vereadores, onde a gente vai construir esse entendimento dessa conversa, com a presença dos pais aqui na Câmara, e também com a presença das representações dessas secretarias que eu já falei anteriormente. Muito bem. Marcos, Marcel, TV Raio Nativa, obrigado, vereador Tim. E aquilo que eu falei para o anterior, eu espero que vocês possam ter uma boa reunião e que todos estão ganhando. Com certeza. Nosso entendimento é esse, é de que muitas vezes a gente precisa fazer algo concreto. Não adianta a gente ficar fazendo um movimento, uma larde, e muitas vezes a gente não consegue resultado. Já tivemos várias reuniões com os outros secretários de saúde, e muitas coisas ainda precisam avançar nesse sentido. É isso que nós vamos fazer. Muito bem. Marcos, Marcel, TV Raio Nativa, Taboírio do Norte. Obrigado. 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 Obrigado.